Voltando para o exato ponto que paramos aqui no SimCity. E vamos, então, evoluir a cidade de Florencia aqui. Dessa vez eu quero colocar mais coisas e tal. Você vê que a educação está indo bem, o tráfego está tranquilo, porque estamos um monte de estrada. A cidade é pequena, isso vai muito bem. Eu vou zonear já. Eu quero mostrar aqui para vocês o que eu tenho de dinheiro primeiro. Estou com 3.129 de lucro e de despesa 2.783. Então, já cabe mais segurança em tudo que eu vou fazer agora. Então, eu vou zonear aqui primeiro. Não muito preocupado ainda. Eu tenho que me preocupar com a distância dos negócios que eu vou pôr, mas eu acho que eu vou pôr na próxima rua que eu for criar. Que eu acho que é melhor. Deixa eu fazer assim. Eu não sei porquê, eu não estava querendo ir aqui. Acho que meio que travou o jogo. Enfim, o que importa é o que importa. Eu e minhas filosofias loucas. Perfeito. Não, ainda não. Ainda não está perfeito. Vamos colocar mais um aqui. E aqui. Eu quero colocar também a alta densidade, porque eu quero que cresça mais alta densidade, que é a classe mais alta, né? Isso é bom, porque eu consigo certas coisas, certos privilégios aqui, tipo energia solar, que a gente vai precisar disso. Eu estou pondo 3, eu não sei se eles vão vir assim, mas já começam a influenciar essas áreas aqui maiores, tá? E eu vou colocar também um média aqui. Vou deixar aqui. Pronto. Está ótimo. Momentaneamente. Não vou exagerar, tá? Por que, pessoal? Eu não exagero. Porque eu não posso gastar com outra usina, né? E ela está quase chegando na capacidade máxima. Então é algo que eu tenho muito a que me preocupar. E eu não quero nem ficar colocando energia eólica ainda. Porque realmente os gastos são grandes e eu quero fazer um outro gasto, que eu vou fazer agora aqui com vocês. Que é... Saúde, tá? Tem a segurança também, mas... Primeiro vamos para a saúde. Eu posso colocar essa delegacia, esse posto policial, na verdade. Só que ele abrange uma zona muito pequena. E aí é 40. Por enquanto, dá para esperar. A clínica, ela é mais cara. A gente vai ficar no prejuízo? Ou vai, não sei. Vai ser perto de ficar no prejuízo. Agora eu estou tentando achar uma área melhor aqui. Você pode aumentar a área de abrangência dela. Ela aumenta, obviamente, o valor. Deixa eu dar um zoom maior aqui. O lugar melhor seria para cá, né? Porque ele está pegando fora do mapa. Isso é ruim. Não gosto disso. Seria o melhor lugar exatamente aqui. Só que... Dane-se. Vamos pôr aqui. De qualquer forma... Ou aqui mesmo. Não vai estar num lugar muito ruim, não. Eu sei que ela vai abranger pouco aqui. Mas quando eu crescer, ela vai cobrir uma área maior. Vou deixar aqui mesmo. Logo depois eu ponho mais clínicas dessas. Tá? Então essa área aqui eu já tenho que deixar específico para isso. Perfeito. O problema de saúde vai ser sanado. Não sanado, mas vai melhorar muito. Agora que nós temos um posto clínico aí. Perfeito, galera. Eu tenho que crescer. A zona agrícola eu vou crescer. Aproveitando que eu estou de bobeira. Dá para crescer numa boa. Então vamos lá. As horas passam... Os minutos passam muito rápido. Então vou tentar ser mais direto e objetivo aqui com vocês. Eu vou pegar primeiro a zona agrícola. Que aí eu já defino o tamanho dela aqui. Pela foto que eu vou usar. Vou deixar assim. Aqui assim. Não, não. Aqui não dá para ver. Vamos ligar as ruas logo. Porque eu tenho uma visão melhor. De onde vai ficar cada coisa. E eu acho que eu fiz errado. É muito ruim de ver esse negócio, cara. Eu não sei onde foi a marcação. É aqui. A marcação final ali. Eu nunca sei... Aonde foi. Beleza. Só marcar até aqui. Tá bom. E tá vendo que eu errei? Porcaria, cara. Eu vou passar outra rua. Destrua dali. Só porque... Não dá certo, velho. Só gosto de estética. Ficar esteticamente mais bonito. Ficou estranho. Aquilo lá... Opa, tô destruindo as árvores também. Beleza. A outra rua ficou. É isso que eu queria. E agora... Eu sei que essa zona aqui vai ser menor. Tá? Do que a outra. Não vou me preocupar muito com a energia. Que nós vamos chegar aí, meu filho. Tenha calma. Deixa eu puxar o poste. Eu sempre destruo aquele poste ali de besteira, né? Vou puxar ele aqui logo. Pronto. E... Colocar aqui a zona agrícola. Bom que já fecha. Aí eu não coloco mais zona agrícola. A zona agrícola vai se resumir nessa localidade aqui, pessoal. Não vai ter... E é uma localidade muito grande, né? Só pra ela. Exclusivamente pra ela. Toma boa parte da cidade. Por campus. Bom, tá na hora de despausar. Vamos ver aí. Qual que vai ser as consequências dessas coisas aí. Que eu fiz. Estamos no lucro ainda. Mas quase, como eu disse, no prejuízo. Vamos ver agora o crescimento da cidade. Se vai ser bom. O gráfico aqui de demanda tá mexendo. Está aumentando. E... Já temos problema de energia novamente. E já é algo... Que já estão mexendo muito o saco. Pronto. Chegou o negócio aqui, ó. Deixa eu aceitar. Não, esse não. O que eu quero colocar é... Que eles me deram aqui um... A igreja, né? Que eles deram pra colocar aqui. Esse aqui eu vou colocar. Só fica bonitinho de enfeite aqui. Na cidade. Maravilha. Dá pra passar uma ruazinha ali. Se caso eu quisesse parar, melhor. A cidade tá crescendo bem. Só que eu já começo a ter problema com energia. Que... Você pode olhar pelo gráfico. Pegamos aqui a energia. Tá muito acima da capacidade. É... Entra aquela questão, né? E a energia é um problema... Sério. O que eu posso fazer pra sanar isso momentaneamente? A eólica. Eu tô com o dinheiro ali, então... Só tomando cuidado. Pra não ter um gasto absurdo. Eu vou colocando aqui. Pronto. Isso aqui vai suprir... Por mais um tempo. Na energia. Não vai ser grandes coisas. Mas ajuda. Tá? E... Vamos ali acelerar o tempo aí novamente. A administração é super importante nesse jogo. Falia muito. Sabe? Quando eu não sabia jogar. Aí tem mais calma, né? O outro SimCity. Que é o 5. Ele é bem mais tranquilo nessa questão, né? Você pode... Ah, começou a surgir uns prédios. Da hora, né? Bacana. E... Provavelmente... Não, ainda não. Mas já estão me pedindo aqui comércio. Um pouquinho de alta densidade. Bem pouco. Mas tá legal. Tá crescendo bem. Até. E... Estamos realmente com problema de energia. E... O problema tá sério. Tá bem mais que eu pensei. Nossa cidade tá com 13 mil habitantes. Chegamos àqueles momentos críticos do jogo, tá? É um momento... Bem tenso. Porque... Realmente temos que gastar bastante. Isso é ruim, cara. Provavelmente deve estar com mais problemas aqui também. Não. Mas estamos sim com problema de energia. A demanda não deu. A gente vai olhar aqui agora. Só pra ver como que tá. Eles não especificam bem e tal. Energia usada. Capacidade real. E energia usada. Olha. Não era pra tá assim. Talvez é porque o jogo também... Também demora a atualizar até em hora. Realmente tá com problema só aqui. Eu não tô entendendo. Aí resolveu. É porque demora a atualizar. Não tinha contado ainda que eu tinha colocado a paradinha lá. O cemitério agora. Deixa eu pausar. Não. Me enche o saco, gente. É muito chato. Quando eles começam a te atazanar... É muito. Minha cidade cresceu. Então... A tendência disso acontecer... É muito grande, tá? Opa. Aqui dá pra colocar. Aqui dá pra colocar. Se dá... Colocamos aqui. Cemitério. Aqui depois eu coloco árvores, tá? Não tem muito problema não. Essas arinhas que for ficando. Essas cantinhas que for ficando. Aí fica bonitinha a cidade. Verbas clínicas já começaram protestos, cara. Isso é chato. Chato demais. O que eu posso fazer aqui? 4.200. Já tô com bastante dinheiro. Dá pra colocar um hospital. Dá de boa. Ou não, né? Não, não. Eu vou ficar no prejuízo. 4.000. Hospital é muito caro. Tem que colocar mais clínicas. Não tem jeito. Clínica 400. Clínica dá pra colocar de boa. Ela tem que suprir outra área, né? A cidade cresceu muito, realmente. Uma clínica só não tá sendo suficiente, não. Essa escola ficou verde, velho. Tá mó bizarra. Bugou o negócio dela. Ela devia ficar mais pra ali, mas tudo bem. Bem aqui também. Tá de boa. Vou deixar ela aqui nesse canto, na verdade. Fica ótimo. Pronto. Problema de energia também. É algo que acontece. Não precisa se preocupar. Isso aqui a gente resolve. Estamos ainda com bom dinheiro. E podemos resolver isso agora. Colocando mais... Não queria. Mas é melhor. Colocar isso aqui. De gás natural. Que resolve agora. Depois, quando a gente tiver com muito dinheiro. E um lucro muito alto. Mexemos nisso. Vou colocar uma do lado da outra. Aqui. Perfeito. Só despausar. Tá. Não vou pôr isso agora, não. Pedir até outra igreja ali agora. Porque a cidade cresceu muito, né. Esse é o problema de você crescer rapidamente. Por isso que é... É melhor você crescer lentamente e tal. Mas você viu que... Como eu tô controlado com os gastos. Ainda eu tô tendo lucros. Minha cidade tá com 14 mil habitantes. Tudo está indo... Mais de boa, tá. Aqui temos eles reclamando de... Estradas no local. Limite. Mar de carros ameaça a cidade. Conversa, tá. Não se preocupe. Depois a gente vai fazer outras vias. Isso aí. Sem dinheiro para ataduras no sistema de saúde. De conversa. Tem isso aí. Eles enchem muito o saco, tá. Mas a gente pode ver aqui também. E fazer melhoras. Vamos aqui na clínica. Médico tem 17. A capacidade tá quase batendo, né. Só que podemos aumentar. Aqui. Os gastos aumentam, obviamente. Só que não é nada... Demais, não. O número de pacientes aqui... Excedeu realmente o limite. Tá. E vamos mexer aqui nas leis. A gente pode mexer aqui na segurança, saúde e educação. O dinheiro que tá sendo investido na saúde e educação. Eu vou... Ambulâncias. Já tá... Agora tá no máximo. Saúde com clínicas. Eu aumentei, na verdade. Então tá bem de boa. Só aceitar. E vamos esperar aí. Depois eu tenho que pôr um hospital. Não tem jeito. Mas não precisa se preocupar, tá. Eu tô me preocupando porque eu ainda tenho dinheiro com sobra no caixa. Então eu tô mais tranquilo quanto a isso. Mas logo vamos passar. Essa greve aí. Eu nem sei. Já era pra ter passado. Eu acho que o jogo tá... Meio retardado. Aí. Passou. Agora vocês estão falando de estradas no local limite. Blá, blá, blá. Um mar de carros. Vamos ver aqui. Nesse trecho da estrada. Vamos olhar onde que é. Aqui. Tá tendo um mar de carros. Ah, tá. E nas indústrias, né. Isso aí eu vou resolver. Futuramente. Não me preocupo. Não é na cidade. Tá de boa. Aqui também tem um mar de carros, hein, cara. Olha isso. Engarrafamento. Ferrado ali. Temos esse ícone de carrinho ali. Que a gente pode andar, tá. Caso vocês não souberem. Nós podemos andar. E... A cidade depois ela vai dar um arranque muito bom. Ela vai crescer muito rápido. Mas por enquanto é lento assim mesmo. Mas você vê que a gente não perde o habitante. Não tem o problema de desemprego. É... A galera também tem muito problema de desemprego. É que não olha o que necessita, tá. Vai crescendo desordenadamente. Você tem que olhar muito e avaliar isso aqui. Agora... Inclusive, eu vou colocar aqui. Mais indústrias. E... Mas antes, como eu disse. Pessoal, a gente não tá com dinheiro pra poder brincar. Você tá vendo que eu tô batendo de pau a pau. Aqui. Agora eu vou ensinar uma coisa pra vocês. O que vocês podem mexer aqui. Leis municipais, por exemplo. Legalização de jogos. Então você ganha. Tá no verde. Você tá ganhando, tá. Eu vou fazer isso aqui. Porque vai me surgir uma coisa. Por conta disso, tá. Vai aparecer uma empresa de cassino aqui. Eu não sei quando. Talvez no próximo vídeo pode ser que apareça. Então, porque eu coloquei isso. Leis municipais. Acordos com vizinhos. Não tenho vizinho no momento. Então não tenho como fazer acordo. Acordo comercial. Transporte. Tarifa do transporte. Pedágios. A gente pode colocar pedágios. Por enquanto, não vou colocar. Não tenho necessidade. Mas futuramente, eu pretendo colocar pedágios. Que gera uma receita pra gente. Ajuda, tá. Querendo ou não. Ajuda sim. E... São poucas coisas que você vai ter lucro. Aqui é o imposto geral mesmo. Esse eu não gosto de aumentar. Não mesmo, tá. Prefiro deixar assim. De resto, cara. É só você administrar bem o seu dinheiro. E quando você ficar no verde. Estabeleça o verde, mano. Não fique no vermelho. Então é basicamente isso. Você vai sair muito bem na sua cidade. Não tem... Não tem problema. Você viu que a gente consertou todos os problemas que tinha. Deixa eu ligar aqui mais um pouco. Ó. Já estamos com incêndio. Isso aqui é um problema. Que vai aparecer com mais frequência. Mas eu posso melhorar isso. É só mandar o caminhãozinho lá, tá. O corpo de bombeiro tá bem perto. Aqui ele vai apagar bem rápido. Essas chamas. Pronto. Covas. Economiza o espaço. Vamos aceitar. Tô pedindo pra colocar aqui mais um. Esse é grande, hein. Bem grande. Vamos ver agora onde que eu vou... Ter espaço pra colocar ele. Tem esse aqui, né. Vai altamente comer o espaço tudo aqui. Eu não vou colocar aqui, não. Quero deixar aquele espaço ali pra... Alguma outra coisa. Se bem que eu tinha deixado... Não, não. Então eu vou deixar aqui mesmo. Cemitério gigante. Perfeito. Só esperar um pouco mais. A cidade desenvolver. Tamo quase batendo uma hora aqui. Não vai desenvolver muito, pessoal. Tamo pedindo por crescimento. E eu tô esperando também... O lucro estabelecer. Acho que estabeleceu nisso mesmo. Nós podemos crescer. E sempre analisando aqui, ó. A energia aqui é sempre um problema, tá. Tamo 77% da capacidade. Tá beleza. Pode crescer numa boa. Só que eu não vou crescer nesse vídeo. Nesse vídeo aqui vocês viram... Os problemas. E como que resolver ele com calma, né. E você viu que a gente passou apertado. A situação foi... Meio tensa. Aí no próximo a gente vai terminar... Ver se terminamos essa área agrícola aqui. Fechamos, tá. Com tudo. E que legal, velho. Que negócio bonito. Não sei de que seria isso, né. Quem entende de plantação aí... Por favor, me informe. Que é muito legal, é. E... Basicamente é isso, cara. Agora é só esperar o jogo se desenvolvendo aí. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto